Música Previação de período 97,98, feminina médio a 60 quilos Gária Letícia Barbosa, marcão jiu-jitsu Graziele Oliveira, líder jiu-jitsu Premiação Juvenil 97,98 Juvenil 97,98, branco, pesadíssimo, acima de 89 quilos Vinícius Oliveira, Douglas Calvim Vícius Carl, campeão jiu-jitsu Toda categoria da luta, azul, meio pesado, masculino, azul, companhia esperada de aquecimento Vinícius Oliveira Premiação azul, pesadíssimo, premiação azul, pesadíssimo Adulto, masculino, azul, meio pesado Padre Gonçalves Muito bem, olha, os lutadores que fizeram o curso de defesa pessoal com o time lá em Cunhamá Os certificados se encontram aqui na mesa, aqui próximo do portão com a Isabela E receberem o seu certificado do curso de defesa pessoal com o time que foi realizado em Cunhamá E receberem o curso de defesa pessoal com o time que foi realizado em Cunhamá E receberem o curso de defesa pessoal com o time que foi realizado em Cunhamá Amém. Amém. Aguinho. Rodal Rangel. Gabriel. Rafael Alves. E vocês? E vocês? Alexandre Romano. Não parece virar a 1. Gabriel Schmacher. Liga Jiu Jitsu. Alexandre Romano. José Quinto Júnior. Colim. Amanda Alves. Regno. Rondal Rangel. Regno. Aguinho. Rondal Rangel. Olívio Neto Souza. Jiu Jitsu. Jiu 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 Jitsu. Jiu 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 Jitsu. Super yeux Jiu Jitsu. Mas, Polina Braga. Puma 58 quilos. Reglo Ad Syrian. Lisa Kalan Brascio. R Mal meza于 Jiu Jiu Jitsu. Rado-Jitsu, Rado-Jitsu Jiu Jitsu. Rado-Jitsu Jiu Jitsu. Rado-Jitsu, Rado-Jitsu. Rado-Jitsu Jiu Jitsu. Rado-Jitsu, Rado-Jitsu, Rado-Jitsu. . 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 Aplausos 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 Atenção, a culpa 85,96 km, masculino, azul, rua, 1064 km, comparecerá na área de MSMED.